Tassão, Tassão, Tassão Tassão, Tassão Tassão, Tassão 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 Ele disse que a mão E aí, ele foi Ele disse que a mão E aí, ele foi Ele viu E aí, ele foi Ele viu E aí, ele foi Tá assim, tá assim Tá assim Eu falo, eu sou dançado E o sangue caiu, eu sou dançado Mas eu confundo, eu confundo Mas eu confundo, eu confundo Numa na mão, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.